Música Significa o início de tudo na minha vida, que lá que começou e lá que foi a grande chance de eu ter saído da rua. Não sei onde eu estava hoje, se eu estava morto ou estava preso. Música São Paulo fazia teste, peneira né, lá no Morretiro, com o seu primo de melo e o pó. Fiz um treino, fiz outro treino e me mandaram lá para o terrão no Morumbi. Que o Juvenil A e B treinava ali em cima, era Juvenil A e B, não tinha um monte de categoria como tinha hoje, né. Então foi a primeira vez que eu passei em frente ao Morumbi, né. Eu vi aquela monstruosidade lá, então para mim, nossa senhora. E eu treinava lá em cima, e lá em cima dava para ver lá embaixo, a metade do campo, tudo. Nos anos 71, 72, né. Eu era lá na Casa Velha, na Zona Norte. Pegava ônibus até o Hengabaú. Do Hengabaú pegava o ônibus que ia para o Morumbi. Não longe, viu gente. Mas, valeu a pena. Valeu a pena o sacrifício, né. Foi um sonho realizado, vamos dizer assim, né. Uma época muito boa nas equipes de base. Então aí que tudo começou. Eu estava ali em cima treinando no terrão. E o Tele me chamou, né. O Tele que me lançou. Tele, ó, você vai jogar domingo, hein. Foi quando saiu uma falta. Pô, tem Gerson, tem Pedro Rocha. Mas eles sabiam que eu batia forte, né. Aí o Pedro Rocha falou, ó mano, deixa o moleque bater, né. Então foi quando eu tomei uma distância, bati e fiz o gol. Agora você imagina o estado que eu fiquei, né. Então para mim, nunca mais esqueço essa primeira vez. Até Campinas eu ia, ó. Passava disso, não gostava. Porque eu tinha um clássico no domingo. Você aparece aonde? Rio Preto, Marília ou no Morumbi lotado, né. Então eu preferia assim. É verdade, artilheiro, caseiro, bem lembrado. Mas tem alguns jogos que eu ia. Que eu tive que precisava. Mas quando eu estava afogado na tabela, eu ficava mais para me preparar para clássico. É aí que eu gostava de jogar. E os caras tinham respeito. Respeito não, os caras tinham medo mesmo. Essa aqui é a verdade. Ademir. A bola não passa para o time. Volta, Ademir. Toca certo. Foge de Vanderlei. Vai a linha de fundo. Olha o cruzamento perigoso aí. Todo mundo teve infarto da bola. Piau. Serginho. Olha aí. O melhor futebol do mundo no 13. A defesa do Corinthians. Como que pedia o gol do São Paulo. Incrível. Como existiam jogadores do São Paulo onde caiu a bola. Estavam lá. Serginho. O Piau e Pedro Rocha. O Piau já havia praticamente perdido o gol. Quando ele sentiu que não tinha mais alcance. Para bater na bola, entregou para o... Clássico em 75. São Paulo e Corinthians. Valdir Pérez vanda a bola para frente. Serginho e Muricy Ramalho tabelam. O Chulapa recebe na meia lua e bate forte. No canto esquerdo de Sérgio Valentim. 1 a 0 São Paulo. O Sérgio Valentim tinha deixado o Borumbi para jogar no Corinthians. Comemoração do Serginho Chulapa. O maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube. E nunca foi expulso de campo. Era um padre. Serginho. Boa bola. Serginho. Artilheiro do campeonato. Serginho atirando. É gol. 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 Serginho. Aos 35 minutos e meio. Agora. São Paulo 1. Corinthians 0. De perna esquerda. Num bom passe. Samuel. Serginho penetrando. Boa oportunidade. Serginho. Gol. 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 Serginho. Estabelece o segundo gol. Aos 11 minutos. Quantos gols já marcou o Serginho no campeonato? No total. Morissi. Certo e Vladimir. Vejamos. Laçou bem. Morissi. Veja o Serginho. Guardou o Serginho. Outra linda jogada do ataque do São Paulo, Chico de Assis. Tocou lindo na bola Serginho quando ele fica caído. Depois de ser atingido na dividida de bola com o goleiro Tobias. No lance totalmente casual. Fica no terreno o centroavante do São Paulo. No instante em que o trecolor faz dois gols a zero em cima do Corinthians. Serginho está caído. O Corinthians na zero. Chicão, Serginho, a chance é boa. Atenção a gol. Serginho empatando. Exatamente a 15 no segundo tempo. Depois da bola ter resvalado em Chicão no centro do Deserra. Depois o São Paulo empatou. Amaral fez pênalti em Serginho. Quem bateu foi o próprio Serginho. Depois ele foi irritar a torcida corintiana. Davi Pereira. O Marinho tentou. Virou. A bola chega até Viana. Ayrton passa pela... Zé Maria foi atrás dele. Cruzou. Serginho. É o gol do São Paulo. 35 minutos, 40 segundos. Serginho. Serginho, número 9. Num cruzamento do camisa 4, Ayrton. Empata a partida o combate do São Paulo no Morumbi. Serginho. Confusão e eu pergunto. Eu era o batedor oficial de pênalti. E oficial de briga também. Quando algum jogador do time adversário batia em algum jogador de São Paulo, eu comprava. A maioria das confusões, eu não comecei. É que eu não saía dela. Primeira entrada, se jogasse limpo, jogava limpo. Se desse pancada logo na primeira bola, aí não terminava o jogo. Não terminava mesmo. Eu e o cara, né? Eu brigava mesmo. Não tinha... Mas qual a razão? Algumas vezes eu estava sem razão, lógico. Não tinha dúvida. Então eu chegava chegando. Podia ser quem for. Não tinha conversa. O jogo especial foi o jogo que eu chutei a bola no banco. O banco era de madeira do lado ainda, do Morumbi. Estava jogando contra o Corinthians. Foi quando eu pegava na bola, o banco do Corinthians ia, pega, vira, vira. Isso foi me deixando nervoso. Aí uma hora a bola picou em frente ao banco, eu dei uma bomba no banco. Chutei a bola em cima do banco e eu me desequilibrei e caí em cima do banco. Aí o único calor que Deus tenha, pô, eu tomei um pé no peito aqui, sabe? Aí depois, eu morava ali na Santa Mara. Aí foram me buscar e ir para a delegacia, quatro horas da manhã. Aí eu fui para a delegacia lá e o delegado era São Paulino. O delegado, senta aí e fica quietinho que a gente já vai resolver essa situação. Isso aí da delegacia era às seis horas e a imprensa todinha ali fora. O cara fala assim, pô, ele matou o quê, né? Entenderam? Batei, Serginho. Olha aí, o Serginho. Olha aí, chutado. Olha a confusão. Serginho... Fora contra o banco do Corinthians. Foi chutado por um homem que estava no banco. Confusão generalizada. É o preparador físico Nicanor. Que foi para cima de Serginho. Haveria necessidade do árbitro coibir realmente... O árbitro sai dali. Bom, com relação ao juiz... Olha lá, Serginho. Continua a confusão. Mas impressionante. Serginho agora está confirmado, né? Pode outra vez a situação ficar... O geraldo... O geraldo... Meio nervoso também. O Serginho está expulso. Quando houve a confirmação da sua expulsão... Ele foi... A jogada e deu a Serginho, que enganou Amaral e chutou no cantinho. Final São Paulo 1, Corinthians 0. O que é 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 o que Pela ponta preparou seu centro-vain, seu verdadeiro levantou o fechado, subiu o Jardim, saiu o Jardim do outro gol. E que gol! Pela ponta preparou seu centro-vain, seu verdadeiro levantou o Jardim do outro gol. Com a bandeira do futebol do Brasil, Serginho 9 é o dele, bom, bom, bom de bola, patuca na sua cabeça e no... Outro golaço, Serginho driblou Mauro, ganhou de Djalma na corrida e chutou forte, São Paulo 3, Corinthians 0. A chegada é Mário, Serginho, Serginho aí na área esperando, bem policiado. Tocou Serginho, São Paulo, primeiro gol no... Tocou, mas... Pela ponta, Serginho vai no contra-golpe, chegou o primeiro, saiu o goleiro, vai pintar o gol na sua cabeça e que gol! São Paulo, São Paulo, São Tricolor! Que bonito é, Serginho, garoto! São Paulo, São Paulo, São Paulo! A parte do artista prevaleceu nesse instante, como disse Raimundo Focker das suas músicas. Ele dominou, carregou no contra-golpe, limpou a zaga num lance rápido, na saída do goleiro com uma calma inacreditável. Como se estivesse quase que treinando num espetáculo tão envolvente desse. Se isentou da grande torcida, pra tocar com perfeição, gol sob cobertura. Um golaço no Morumbi! Chamando a bandeira, o centroavante do Brasil passa à frente o Tricolor. Um momento na verdade, um momento emocional do jogo no lance, onde a parte artista do atleta prevaleceu. Serginho, 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 2 para o Tricolor! Um para o Coringão, na frente o São Paulo! Serginho faz o bom momento, tipo, Serginho, traz de volta a emoção do Sérgio. O São Paulo hoje vai dar resultado. Olha este toque de Daniel, pode ser a chance de Serginho. Lá vai o São Paulo, por cobertura, bateu e é gol! Serginho ampliando com muita categoria no Morumbi! Na falha de Daniel Gonzalez! Serginho se apercebeu que a bola iria sobrar pra ele! Acreditou, correu e na saída de Solito levantou para fazer o segundo do São Paulo! A que é o Brasil vai a ver? A que é a polícia? A polícia? A polícia? A polícia?